Olá, boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui no meu Facebook, no Facebook do Zaratini, também no Facebook do Adriano Diogo, dos Jornalistas Livres, uma live muito especial para nós, a gente queria agradecer muito o professor, doutor Paulo Rotufo, que é professor de medicina na Universidade de São Paulo, especialista em epidemias e um dos mais renomados cientistas do mundo, reconhecido internacionalmente como uma autoridade científica que vai colocar luz no debate aqui que a gente tem feito, com um enfoque muito importante de uma pesquisa que ele fez recentemente sobre a subnotificação, sobre as medidas que o governo está tomando, sobre, enfim, quais os caminhos que a gente tem e o que a gente espera do ponto de vista da evolução da pandemia no Brasil. Para essa entrevista, uma pessoa tão especial, também convidamos um companheiro muito especial, que é um grande lutador pela democracia, mas já foi um grande lutador do Estado estadual, é coordenador nacional de direitos humanos do PT, e é o companheiro Adriano Diogo, que foi a primeira pessoa que me levantou o problema da subnotificação no começo de março, a partir das informações do serviço funerário. Ele que me deu esse toque, estão enterrando gente sem registro, e possivelmente já é a doença se espraiando. Então, a gente está aqui com essa live, daqui a pouco o Naratini, nosso deputado federal, participa, está tendo votação lá em Brasília, ele está na votação virtual acompanhando, e ele, daqui a pouco, entra e bate um papo com a gente também. Então, eu queria, primeiro, pedir para o Adriano, fazer uma rápida saudação e tal, e a gente já começa com o professor, enquanto a nossa audiência vai subindo aqui, pedir para todo mundo que está chegando curtir, comentar, compartilhar, enfim, que a gente possa espalhar essa live para muita gente, porque a gente vai tratar de assuntos muito importantes, com uma pessoa gabaritadíssima, completamente abarizada para discutir profundamente os desdobramentos da pandemia na cidade de São Paulo. Então, boa noite, Adriano, obrigado por ter aceito o nosso convite, dá seu alô inicial aí. Então, vamos deixar a bola rolar. Professor Paulo Lotufo vai falar do Proaim, dessa coisa toda, da cidade de São Paulo, pena que ainda ele não tem uma projeção para o Estado, o Brasil, né? Hoje, outro dia, o Mandetta fez um termo de ajuste de conduta com o Toffoli, como no Conjur, sobre os atestados de óbito, a subnotificação, agora, essa semana, esse novo ministro aí corrigiu. Não foi com o Toffoli, foi numa outra instância do Conjur, para acertar o negócio dos atestados de óbito, que havia uma orientação que pudesse internar de qualquer jeito, mas todo mundo quer ouvir mesmo é o professor Paulo Lotufo. Vamos lá. Obrigado, professor. Professor. Muito obrigado, Donato. É uma enorme honra, tá? Com esse timaço aí, para a gente... Olha, o... Quando está discutindo aí a subnotificação, a gente precisa tomar um certo cuidado com o termo, né? Nós não estamos tendo, no município de São Paulo, subnotificação de óbitos, né? Aí, cabe um particular muito importante. O município de São Paulo é muito peculiar, né? Nós temos um monopólio dos funerais aqui. O serviço funerário de São Paulo, eu não sei quanto tempo, você sabe, Diogo? Sei lá, 70, sei lá, desde sempre, né? Quando o Montoro assumiu, quando o Montoro assumiu, em 83, era uma vergonha, aqueles compradores de cadáver, lá na porta do IML e do SBO. Aí ele reorganizou, quer dizer, era uma coisa que era antiga, na ditadura desorganizou, e o Montoro tentou reorganizar e criou essa regra mais rígida, que só o serviço do município funerário mais... Mas depois avacalhou de novo, mas foi na época do Montoro. Agora, mas quando a gente pega em outros municípios, outras capitais, o que nós temos em São Paulo é uma coisa muito interessante, porque, independente se a pessoa morreu em casa, morreu na rua, morreu em hospital privado, hospital público, em um determinado momento, um atestado vai passar pelo serviço funerário, né? E que é aí que vai ser feito o transporte do corpo. Então, com isso, o que aconteceu? Foi lá no final dos anos 80 que se fez uma das coisas mais bem boladas aqui, que foi montar junto com o serviço funerário, né? A Secretaria de Saúde montou o PROIM, né? Que é uma coisa sensacional. Você pegava todos os atestados do dia anterior, até as 10 horas da manhã, mais ou menos, e a primeira coisa que se fazia era para olhar se existia alguma notificação, alguma doença de notificação obrigatória. grande medo nosso, meningite, né? Mas se pegava meningite, sarampo, alguma coisa assim, pegando isso, o PROIM já ligava lá para a regional, na época avisava, né? E começava-se o processo para ver se já tinha sido notificado ou não, aquele caso de meningite, de sarampo, o que fosse. E, com o passar do tempo, né? O serviço foi ganhando, foi se encorpando, e foi conseguindo montar um processo muito bom, que é o A, né? Do PROIM, quer dizer, Programa de Aprimoramento da Informação de Mortalidade. Então, é muito comum, né? Extremamente comum, o médico receber uma cartinha, agora está por e-mail, né? Ou por WhatsApp. Olha, teve uma paciente assim, você escreveu um diagnóstico assim, que a gente não conseguiu entender, o que se trata aquilo, né? Ou então ligar para o hospital e perguntar, né? Tirar algumas dúvidas, mas foi isso mesmo, não foi? E eles vão corrigindo o dado. Então, o dado que sai de São Paulo é um dado bastante qualificado, né? E isso é uma coisa interessante, porque está perspassando administrações. Começou lá, acho que em 86, 87, de uma forma tímida. Depois, até foi estimulado pelo pessoal do Estado, o Alexandre Branjac, mesmo senhor do Estado, foi que estimulou isso daí. E aí, depois, em 89, o pessoal foi pegando isso e foi. Foi uma coisa muito interessante, porque passou por gestão, sobreviveu ao Paz, né? Eu me lembro que eu era médico da prefeitura na época, uma das opções que eu tinha, que eu não... Obviamente, eu não optei pelo Paz, eu ia para o PROAIM, né? Aliás, onde um monte de gente lá se refugiou. Então, o PROAIM foi um lugar onde se tem essa informação com muita qualidade, né? E continua sendo, mas eu acho que tem que ser muito mais desenvolvido. Bom, por isso que eu falo assim que em São Paulo não existe subnotificação de óbito, né? A única forma de subnotificação de óbito em São Paulo é a bandidagem, né? Pega, põe fogo, crema, joga no rio, alguma coisa assim, né? Mas o que é mínimo. Então, nós temos os óbitos que são bem contados. Bom, aí, Adriano, aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu pego, estou ouvindo a rádio, né? E uma pessoa está falando assim, é, eu estou aqui no cemitério São Luís, né? E estou entrevistando aqui um fulano de tal, falou, né? E era um coveiro. E ele falou assim, olha, nós nunca trabalhamos tanto. Está um sufoco aqui, né? Eu ouvi aquele negócio e falei assim, que coisa, né? Aí, entrei na internet, isso aqui é lá. Uma das pessoas, um dos dirigentes do serviço funerário, o diretor, acho que foi de Vila Formosa até, disse a mesma coisa. Olha, nós temos que aumentar a cova, isso aqui é lá, tá, tá, né? Então, aí surgiu. Eu comecei a olhar isso aí e falei assim, pô, tem alguma coisa errada. Tinha acontecido, acho que, um, dois óbitos de Covid, né? Não justificaria aquilo, né? E aí eu peguei, comecei a dar uma olhada no que estava acontecendo aí no mundo. E eu fui ler sobre a, antes disso, eu fui ler sobre a gripe espanhola. E na época, a gripe espanhola foi contada por número de mortes, né? Não foi contada por, não tinha virologia, não tinha nada, né? Bom, e aí quando eu pego, tem um relato de um epidemiologista antigo, lá de Barcelona, e ele falando, isso é um erro, né? Que a Organização Mundial da Saúde está fazendo. Querendo caracterizar as mortes somente aquelas onde se encontrou o coronavírus. Pandemia é pandemia. As pessoas vão morrer, vão ter outras razões, não especificamente daquilo, mas que vai ser ocasionado pela pandemia. Eu achei isso interessante. Aí eu tentei ver se eu consegui os dados. E estava bastante difícil, né? Porque tinha um retardo muito grande para chegar no PROAIN. Essas coisas foram uma coisa um tanto quanto complicada. E aí, o pessoal na França começou a trabalhar com essa ideia de excesso de mortalidade. E depois, o The Economist também começou a mostrar isso, né? Que em todos os países, você tinha dois casos a mais... Para cada um caso de morte pela COVID, você tinha dois que não tinham sido anotados pela COVID. E como é que é feito isso, né? Quando todos os lugares, todas as cidades, elas têm um padrão sazonal da mortalidade. Então, você pega ou por semana ou por mês. São Paulo, assim, é típico. Ele é muito baixo. Pegando janeiro, muito baixo. Fevereiro, baixo. Março, eleva um pouquinho. Abriu um pouquinho. Maio, já sobe. Junho e julho é o pico da mortalidade de São Paulo. Cai em agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chega novembro, dezembro, fica igual ao janeiro, que é o momento mais baixo. Esse é um padrão, assim... Para lá de conhecido de São Paulo, todas as cidades têm esse perfil que bate muito com o inverno. Que bate muito com o inverno. Então, quando nós começamos a trabalhar com isso, o que eu fiz? Eu peguei os dados dos quatro últimos anos por mês, que era a única coisa que dava para conseguir. E pegamos os dois mil e vinte. Aí, a gente olhou que, na média dos quatro meses anteriores, janeiro de 2020 estava na média. Fevereiro, na média. Março, já não estava. Nós já tínhamos um aumento extremamente expressivo de óbitos em março. E ainda sem saber a data. Que dava, mais ou menos, 70% a mais de óbitos. E sendo que um terço disso daí seria pela Covid. Dois terços, não. Então, isso está mostrando que o coronavírus tem um impacto muito maior daquilo que a gente consegue identificar. Então, quando a gente fala subnotificação, eu chamaria de uma subidentificação. Subnotificação, para nós, é para o estupro. Esse é o típico exemplo de uma subnotificação. Você tem uma quantidade muito grande de fatos, de eventos. Mas, quando você vai pegar o boletim de ocorrência, é muito baixo. Você nunca vai saber. Mas, morte, a gente não tem. O que teve é uma subidentificação dos casos decorrentes da epidemia. Legal, professor. Já tem bastante gente aqui. Quase 200 pessoas nos acompanhando. E eu queria aproveitar. Adriano, se quiser fazer alguma consideração. Mas, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. O Zeca Ora, que é aqui do Campo Limpo, está perguntando. Queria saber qual a diferença entre surto, epidemia, pandemia e, enfim, endemia. O surto típico que existe, o mais frequente e o menos problemático, é o surto de escabiose que existe na EMEI. Isso é no mundo inteiro. No Brasil, até menos. Então, você tem lá uma criança veio com escabiose, passou para outra, só que é lá, aquilo é o surto, é uma coisa localizada. Às vezes, pode ser o surto de uma diarreia que tem numa creche, numa fábrica. São coisas muito localizadas. Pode ser até, às vezes, de uma doença mais letal. No ano passado, nós tivemos um surto de sarampo numa escola da USP. Teve um aluno com aquilo, teve uma festa, teve um surto de sarampo. Então, são coisas localizadas, com uma população localizada. Esse é um surto. Uma endemia é uma doença que persiste anos e anos. ou séculos. A tuberculose é uma endemia, a doença de Chagas é uma endemia, a malária é uma endemia. Ela não varia durante o ano, durante os anos. Sobe, volta, só que lá, mas ela está sempre presente. Agora, uma epidemia é um momento onde você tem um número muito baixo ou quase inexistente de uma doença, e, a partir de um determinado momento, aquilo lá aumenta expressivamente, além da média. Foi justamente isso que aconteceu agora com o coronavírus. Mas aconteceu há 40 anos aí com a meningite em São Paulo. Então, você apresenta isso. A pandemia é uma epidemia global. É assim, quando está o planeta inteiro sendo afetado. Essas são as quatro definições que nós temos. Voltando ao tema, professor, aqui, que o senhor começou a explorar, da subidentificação. Não sei se o Adriano quer fazer algum comentário, quer se colocar e fazer alguma pergunta ao professor. Não, eu tenho medo que a gente fique, assim, querendo fazer o politicamente correto, de não estar fazendo nenhuma acusação irresponsável em relação à subnotificação. Mas vamos, como o senhor praticamente colocou no mundo o problema, o repercutiu no Brasil inteiro, vamos voltar a falar do assunto. Porque, por exemplo, o professor, nós que somos todos descendentes de italiano, eu que nasci na Moca, sou neto de chapateiro, eu sei que o cemitério da Quarta Parada, por exemplo, ele começou com a greve de 17, mas quando veio a gripe espanhola foi uma barbaridade, porque se enterrava de frente lá na Quarta Parada, era uma estação de trem, o meu nome contava. E quando veio o negócio da meningite, o negócio de Perus, lá das Ostradas, até hoje um terço das crianças que foram enterradas lá eram da meningite, que a ditadura escondia os dados. Mas nós vamos lá, vamos falar do real, que é o que está nos apavorando. Está chegando estudos do mundo inteiro fazendo a projeção do que vai ser essa pandemia, essa coisa aqui no Brasil, e as autoridades ficam brincando com coisa séria. Então, eu queria, professor, tudo bem que não haja uma intencionalidade em esconder os dados, mas numa coisa que até o pessoal do SAMU está dando atestado de óbito em casa, e tal, como é que está o tamanho da coisa para que a gente possa fazer? Aqui não tem nenhum denuncismo político. Sim, sim, sim. Não, não. O senhor é a pessoa que mais conhece isso. Não, assim, olha só, eu estou conhecendo aquilo, eu estou naquele patamar onde os dados chegam e eu trabalho. Eu não sou a pessoa de campo, eu fui estimulado justamente por essa entrevista no rádio que eu vi. O que eu entendi, aí todos os ouvintes aí vão me corrigir, o que eu entendi é que os médicos do SAMU estão autorizados a dar o atestado. É isso, né, Diogo? Estavam, agora mudaram. Mudaram, né? Estão autorizados a dar o atestado. O que houve de mudança, que para mim foi uma surpresa, foi desconhecimento meu, é que depois da doença do ebola na África, se passou a ter uma conduta muito mais rigorosa em relação ao manuseio de corpos. Então, houve uma limitação muito grande de se fazer autópsias, né, e praticamente todos os casos são enterrados, fazendo, agora na medicina USP, se faz por ressonância. Alguns casos estão se fazendo por ressonância, porque se estabeleceu que, como os corpos são uma fonte de infecção, você deveria ter um número menor possível de pessoas manuseando, né? Então, é essa a história que nós temos. Eu acho que não existe somnificação do óbito, pelo amor de Deus. Se estiver acontecendo isso, é gravíssimo, né? Assim, de ter alguém sendo enterrado sem um atestado de óbito, que não tenha passado no serviço funerário, e que esteja com uma certidão de óbito. Eu acho isso daí gravíssimo, né? Nós passamos disso há muito tempo, né? Agora, que com certeza, né? Isso aí eu estou falando com certeza, aí tem uma subnotificação de óbitos pela Covid, indubitável. Isso, sim. Agora, o que eu estou falando para todo mundo, é que eu não estou muito preocupado com isso nesse momento. Isso vai ser um estudo que a gente vai descobrir depois, como é que era, como é que era, se era Covid, se não era, né? Teve um caso que eu mostrei na televisão, a pessoa teve um aneurisma cerebral e morreu, né? Então, isso vai ser visto depois. Agora, por que é importante a gente ver as mortes de uma forma geral? Porque existe um aspecto é que a Covid, né? O coronavírus, ele se mostrou um vírus muito pior do que a gente imaginava. Então, ele atua no sistema circulatório. Então, aquela pessoa que teve já um infarto, fez uma ponte de safena, ela se infecta, ela nem está tendo sintomas aéreos superiores, dor de garganta, nada, mas o bicho vai lá e atua no coração, né? E mata essa pessoa, né? É isso que está se vendo. Ou então, forma a trombose. Quer dizer, nos Estados Unidos teve já 20, 30 casos descritos de jovens que tiveram acidente vascular cerebral por êmbolos, por formação de trombos. O primeiro caso dos Estados Unidos que eles conseguiram ver, né? Que foi em fevereiro, lá na Califórnia, era uma mulher que teve um infarto do miocárdio muito forte, né? Então, isso é uma coisa. Não é uma gripe, não é uma pneumonia pelo vírus, como eu imaginava e todos os médicos imaginavam. É uma coisa... Ela tem uma ação muito pior, né? Uma outra coisa terrível que esse vírus faz, ele corta o nosso circuito de alarme para a diminuição do oxigênio, né? Então, todo mundo que já teve uma pneumonia, que é asmático, não sei o que lá, sabe. O que é a sensação de falta de ar. E o que está se vendo é muita gente que está andando, falando como nós estamos falando aqui e você vai ver a oxigenação está muito baixa. Isso é uma coisa maluca. Do ponto de vista clínico, é maluca, né? Nunca se viu uma coisa dessa acontecer. Então, muita gente morrendo, né? Sem ter o diagnóstico mesmo, né? No mundo inteiro. E um outro fato que está acontecendo também é a competição, né? Esse caso aí parece do aneurisma cerebral. Foi isso. Você lota tanto o pronto-socorro, né? Que não se consegue dar atendimento para as outras doenças, né? E aí a pessoa acaba morrendo, né? Sem nenhum Covid passou por... Sem nenhum coronavírus passou por perto, mas o problema é que teve a competição do atendimento, né? A causa é a pandemia, tá? A causa é a pandemia. Só para ter uma ideia, lá na China, eles pegaram as pessoas que estavam convalescendo e colocaram num hotel. Aí o hotel caiu. Dez pessoas morreram, né? A causa de morte dessas dez pessoas é a pandemia, né? Não é? Não foi um... Pelo acidente. Eles estavam lá por causa da... Estavam convalescendo. Mas eu acho que tem que ficar em cima mesmo. Mas eu confio muito no serviço funerário de São Paulo como um todo. Assim, eu tenho uma ideia que não vai passar nada e não pode passar. Se passar, Donato, você como nosso fiscal aí tem que pegar... Até aqui com o João Batista Gomes, que a gente vai fazer a live com ele na segunda, o João é do Sindicato dos Servidores Públicos e tem acompanhado muito de perto... Ótimo. A questão do serviço funerário. E ele até está dizendo aqui nunca dizemos que há subnotificação de óbitos. o que afirmamos é que as declarações estão subnotificadas quanto à causa mortes. Ah, sim. Então nós dois estamos de acordo, então. Isso. Não, não, não. Mas, professor, eu estou aqui com o dado de hoje do boletim oficial da Prefeitura. Sim. Pelo dado de hoje, nós chegamos a 2.106 mortes confirmadas. Sim. E mais 2.624 suspeitas, que dá um total de 4.730 mortes. É um horror, né? Esses números estão mais ou menos de acordo com as projeções que o senhor... Não, não, não. Olha só. É aquela coisa que você fala assim, né? Infelizmente, estou certo. Luto para estar errado. Quer dizer assim, infelizmente... Eu não, quer dizer assim. Estamos certos. Quer dizer assim, é uma barbaridade. Quer dizer, a gente imaginar que... Só do... Até agora, com a Covid... 2 mil e tantos... Quantos foi, Donato, que eles falam? 2.100, 2.106 oficial e 2.624 suspeitos. É, veja. Eu gosto de fazer umas comparações aí, até para os minions, para a tia do Zap, para aquelas coisas que o pessoal fica um pouco mais... Quando teve aquele acidente da TAM, em 2007, morreram 199 pessoas, 200. Então, veja só. É nesse período em São Paulo, confirmado, foram 10 aviões da TAM que caíram. Considerando os suspeitos, foram 20 aviões. Ou seja, a cada dois dias, cai um avião. e isso é um negócio que é muito sério, extremamente doloroso. Com essa gravidade, professor, o senhor acredita que as medidas tomadas pela prefeitura e pelo governo de Estado estão adequadas? Ou era a hora de endurecimento maior e a gente avançar para o lockdown, para o confinamento mais forte? É, todo mundo me pergunta isso daí, e eu tenho medo de ser aquele médico, existe um médico muito chato na nossa categoria, que é o plantonista do dia seguinte. Então, ele chega no dia seguinte, ele sabe tudo. Ele dá todas as explicações. É claro, ele não estava lá na hora de se fazer. Eu confesso que, na primeira semana, eu estava nos Estados Unidos até o dia 6 de março. E estava lá, já se começava a falar isso daí, e ninguém estava muito preocupado, assim, é, vai acontecendo, não sei o que lá. E quando eu estou pegando o voo, eu começo, estou voltando, eu vejo que as pessoas já estão preocupadas muito em lavar a mão, não sei o que lá, aquela coisa, e eu vou vendo notícias acontecendo na Itália já. Quando eu chego aqui em São Paulo, eu já fico meio preocupado com a coisa, e volto ao trabalho, e cada dia, né, você vê que a coisa está mudando. Foi no dia 13, mais ou menos, né, foi uma sexta-feira, que eu fiquei convencido que a coisa não tinha jeito, né, a Unicamp já tinha decidido parar, e já, aí me perguntaram na USP, eu opinei que parasse tudo, né, mas o governo do Estado estava até mais rigoroso, e teve aquela proposta de que, no dia 16, né, opa, o Zaratino entrando aí, saudações, boa noite, tudo bem, né, o, então, no dia 16, iria começar o processo de redução das pessoas, levando as crianças em casa, um fechamento, para ter o fechamento no dia 23. e uma coisa que eu observei, o dia 23 era o dia D, né, mas praticamente ninguém mais mandou ninguém para a escola há muito tempo antes, né, eu soube que teve shopping center que fechou antes até, né, academias, né, porque, como ia fechar no dia 23, fechou antes. Eu acho que até nesse momento, o governo do Estado, a prefeitura, foi perfeito para o momento, né, aí eu acho que, o que que eu posso criticar, mas eu acho que é o secundário aí. Teve o primeiro momento que eu vi que foi um erro muito grande, que foi não bloquear a saída no feriado da Semana Santa. Saiu muita gente, né, para o interior, para a capital, saiu, veio para cá, isso foi o primeiro erro. E o outro erro foi quando se falou que existia uma possibilidade de flexibilização a partir do dia 11, né, então, o governador falou isso daí e isso sinalizou que, opa, a coisa está melhorando, né, a coisa está melhorando, né, então, aí a coisa ficou, eu acho que aí a coisa desandou, mas, na minha opinião, quem desandou tudo tem o nome, né, Jair, Messias, Bolsonaro, ponto, né, e por duas ações, pelo mau exemplo que ele deu, né, que ele está dando, que ele faz, né, estimulando isso daí, e a questão aí do apoio financeiro dos 600 reais, que era para, eu me lembro que as primeiras decisões eram março ainda, né, e cada vez foram protelando, 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 criando dificuldades, e eu acho que isso criou um problema sério para que o isolamento fosse mais concretizado, né, os erros de não fechar na Semana Santa e ter falado da flexibilização, eu até acho aceitável agora, mas o grande problema veio daí, né, do, de que toda a nossa população, né, mais carente não pudesse não pudesse estar protegida, tá, até porque a doença começou na zona oeste, né, ela começa na parte mais rica, e ela vai se espalhando, né, mas se espalha rápido, né, foi isso que aconteceu, essa é a minha opinião. Agora, no momento, né, eu sou favorável ao fechamento mesmo, e da região metropolitana, né, então, quem vai entrar aqui na região metropolitana vai ser caminhoneiro, né, caminhoneiro vai entrar, vai ser colocado numa sala, né, água, pode ir no banheiro, não sei o que lá, vem aqui, faz o exame, não sei o que lá, tá, espera, mede a pressão, faz tudo com ele, pega o celular dele, anota onde ele vai, né, acompanha ele, não sei o que lá, o que estiver saindo, a mesma coisa, né, eu acho que é isso, agora, me mostraram, o pessoal de Vitória, me mostrou o aeroporto de Vitória, né, assim, lotado lá, de gente saindo, todo mundo junto lá, né, isso não tem o mínimo sentido, né, e aqui também, eu acho que agora, a situação que está, seria a coisa mais rigorosa mesmo, na região metropolitana, né, nós não somos uma ilha que nem São Luís, que pode ter mais, é mais fácil cercar, né, eu, eu fecharia a região metropolitana, essa é a minha proposta. Então, foi isso que eu, o Zaratini, o Zé Américo, o deputado Zé Américo, o deputado Paulo Fiorillo, protocolamos hoje no Ministério Público. Não combinamos, hein, eu não sabia disso, hein? É, não, protocolamos, hoje, para que o Ministério Público promova uma ação segura pública, junto ao Tribunal de Justiça, estabelecendo critérios para o lockdown na região metropolitana, a gente sugeriu como critério, 80% de ocupação dos leitos públicos, e 15 dias de casos em crescimento na cidade, né, isso tem uma repercussão de imprensa, vamos ver, mas o que a gente viu hoje, que a coletiva do Dória apresentou uma gravidade, o início da coletiva é toda uma gravidade, para mostrar que tinha que prorogar a quarentena até o fim de maio, mas as medidas são as mesmas, ou seja, continua no mesmo patamar, então, como é que vai dar um resultado melhor com as mesmas medidas, né? Sem dúvida. Então, é isso. Então, eu queria primeiro dizer que o Zaratini está aqui com a gente, né, o professor Paulo já deu uma exposição aqui sobre os dados e tudo mais, e o Zaratini poderia falar um pouquinho, e a gente volta para o Adriano, para o professor Paulo. Então, bom, boa noite aí, Paulo, Adriano, Donato, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Tem uma pessoa que está nos assistindo aqui, o Sérgio Lopes dos Santos, ele botou aqui uma fala, assim, agora, Boa noite, vocês não acham que as restrições em São Paulo deveriam começar pelos estabelecimentos? Por que ampliar o rodízio para 24 horas, deixando o estabelecimento funcionar? Os trabalhadores correm risco, porque vão ter que deixar o carro na garagem e pegar o ônibus lotado. Eu acho que essa aí é uma pergunta que está indo no centro da questão, porque, vê só, não adianta você criar o bloqueio se você não parar a atividade econômica. Sim. Por exemplo, o que eu acho que poderia ser feito? Bom, faz um bloqueio no centro da cidade. Então, vamos pegar o centro da cidade, faz um bloqueio, ali ninguém trabalha, nada vai funcionar, a não ser aqueles casos excepcionais. Então, ali não funciona absolutamente nada e só entra quem tem que trabalhar em uma coisa que seja extremamente essencial. E aí pode fazer esse mesmo tipo de bloqueio em vários outros centros comerciais da cidade. Zona Sul, Santo Amaro, Pinheiros, na Leste, enfim, Santana. Então, começar pelos locais onde você atrai as viagens. Por que as pessoas saem de casa? Saem de casa para ir a algum lugar fazer alguma atividade econômica, geralmente. Ou comprar, ou vender. Então, na medida que você bloqueia esses centros, não é problema de você bloquear o carro, quem carro vai entrar. É bloquear efetivamente nessas regiões não poder. Como eles fizeram na Rua 25 de Março, eles fecharam a Rua 25 de Março. Depois abriram de novo. Mas aquele é um pequeno exemplo. Teria que ser feito em uma área maior. Então, eu acho que a gente só vai fazer o lockdown se fizer mesmo um fechamento de atividades comerciais. porque aí a pessoa não tem o que fazer. Porque ela não vai fazer o quê no centro da cidade? Se está tudo fechado. Ela vai ficar em casa. E aí você fecha outros centros comerciais. Eu imagino que uma coisa assim deveria começar por aí. Porque a região metropolitana é muito grande. É difícil você vigiar se todo mundo está dentro de casa. Mas acho que começando por essas atividades. O que eu vi nos outros países, estou vendo pela experiência, são coisas bastante radicais. Tem um colega meu que brincou assim, sabe o que está acontecendo aqui? Sabe aquele paciente que a gente conhece? Que ele toma o remédio de vez em quando, pela metade, mas depois ele apresenta um monte dos efeitos indesejados, os efeitos colaterais. Eu falei, sim, é. Essa nossa quarentena, esse nosso isolamento social, está assim, quer dizer, se faz pela metade, apresenta problemas, do ponto de vista da economia, e não atinge o efeito necessário. Eu concordo. Para mim, era realmente, agora era o momento ideal de segurar mesmo. E pelo que eu estou vendo, teria um impacto muito forte agora, nesses 15 dias, se a gente conseguisse bloquear tudo. Doutor Paulo, professor, deixou só, aqui tem um, eu vou mesclar alguns comentários, a Michelle faz um comentário mais técnico, ela é da área da saúde, estudos apontam que, talvez o contato com o vírus, ou seja, o IgG positivo, lá os anticorpos, não garanta imunidade. supondo que isso aconteça, como modelos matemáticos podem contribuir para desenharmos uma estratégia de possível retorno às atividades? Além da nossa, enquanto profissional de saúde, que ela é profissional de saúde, sem a presença de uma vacina, e como isso pode ser levado em consideração para cada região do Brasil, com suas devidas particularidades. E falando em vacina, tem uma outra pergunta, que eu perdi aqui, mas que pergunta sobre a vacina, e previsões de vacina, que é a angústia de todo mundo, né? Se eu puder falar disso. Olha, são dois temas que está pegando mesmo, né? E dentro da comunidade científica, aí tem divisões. Essa questão, que o pessoal está falando assim, o passaporte imune, o passaporte imunitário, isso aí pode ser um problema seríssimo, uma coisa muito grave. Por uma razão muito simples, a maior parte dos testes, eles não têm uma boa sensibilidade, né? Como todo teste, qualquer teste, não tem teste que seja 100% bom, né? Se alguém falar que o seu teste é 100% bom, né? É uma grande mentira. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma proporção de pessoas que vão ter aquilo que a gente chama de falso positivo, né? Ele tem, está positivo, como se ele tivesse tido o contato, que ele se tivesse imune, ele não está, né? E esse vai ser uma pessoa que vai estar perambulando por aí, achando que pode fazer absolutamente tudo, né? Essa questão vai ter que ser muito melhor discutida, muito preocupante, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, porque eu acho que o que vai ter que, vão ter que fazer é ter o... ter todo a forma de controle aí, de redução de contato com o vírus. Vacina. Eu acho que é a opção, né? Os americanos estão tentando jogar todo o dinheiro, os ingleses também, na vacina. e a única notícia boa que eu consegui ouvir é que, apesar do vírus atuar de uma forma bastante letal, vai ser mais fácil fazer a vacina para o coronavírus do que para o vírus da gripe, aparentemente. Porque o vírus não se modifica muito, o coronavírus. Ele não tem uma mutação muito grande que nem tem o vírus da gripe, que todo ano a gente precisa tomar. Desculpa. Adriano. Então, professor, mas vamos aproveitar a especialidade do professor. Professor, sinceramente, nós não estamos aqui a fim de fazer um debate político e usar o senhor... Não, olha, eu acho que a questão é política. A questão é totalmente política. Nós estamos aqui por uma questão política. eu tenho clareza disso, mas o que eu queria aproveitar é o pouco tempo que a gente vai ter com o senhor convivendo e fazer, por exemplo, o senhor falou região metropolitana, que foi a proposta que eles apresentaram hoje do lockdown. Professor, primeiro, a grande São Paulo, com exceção... funerários particulares. Os funerários particulares. Então, não tem troaí, não tem estatística, não tem nada. Não tem nada. E conforme a região, então, da grande São Paulo... é... Não, sem dúvida. Então, professor, essa curva, essa curva do... daqui de São Paulo, estamos falando. Agora, a grande São Paulo é outra realidade, né? Sim. Aí existe tudo, tudo que pode imaginar. Bom, então, o que todo mundo vai querer saber, professor? Qual é o tamanho da gravidade? Qual é o tamanho do problema? qual é a curva que nós estamos? E aí fica esse negócio de... Ah, vamos lá flexibilizar e tal. Então, o senhor, como uma grande autoridade, fala para a gente, para o grande público, porque a audiência... Olha, o que eu estou vendo é o seguinte, nós subimos, nós estamos em São Paulo, nós subimos, estamos em um patamar alto, não está havendo, assim, uma aceleração maior em São Paulo, mas ainda está muito, muito alto, né? Então, eu diria o seguinte, né? Nós estamos com... Perdendo muita gente todos os dias, não está aumentando muito, né? A aceleração, né? Mas é muito grave ainda, né? Nós vamos ter que tomar medidas pesadas mesmo, né? Para poder reduzir isso, né? E nós contamos, então, com uma coisa que o Rio de Janeiro não conta, que Belém, Manaus, Fortaleza não contam, é que nós estamos tendo condição ainda de atender os pacientes graves, né? Ainda nesse momento, né? Porque o HC cada vez mais aumenta o número de leitos, eu recebi agora, estava, acho que, 222 pacientes entubados, dos 222 pacientes entubados. Olha, eu conheço muito bem o HC, quer dizer, é um negócio, assim, né? Inimaginável o que está acontecendo, né? É de uma gravidade, é de uma coisa, assim, que nunca, né? Nós vimos antes mesmo, né? Então, a situação é grave, né? O termo flexibilização não pode ser utilizado, muito pelo contrário, é endurecimento mesmo, né? Bil, falando em endurecimento, a Kelly Santos, eu vou fazer essa pergunta para o Zarathine, ó, tem uma dúvida, a quarentena já está cada vez se prolongando mais, e cada vez mais pessoas na rua, gostaria de saber se a quarentena está cada vez se prolongando mais, o auxílio vai prolongar junto, porque esses três meses não vão tirar as pessoas da necessidade, tem muitas pessoas sendo mandadas embora e precisando desse dinheiro, se a quarentena prolonga, como vai ficar a situação do auxílio? Então, acho que o Zarathine poderia comentar sobre esse ponto, né? É, a situação do auxílio, a previsão é três meses mesmo, né? Mas lá no texto, a gente colocou que pode ser prorrogado, pode ser, é uma possibilidade, né? Mas não está garantido que seja, o governo vive dizendo que está gastando muito dinheiro, gastando muito dinheiro, efetivamente o número de pessoas que se cadastrou foi acima do que eles esperavam, né? Então, é uma situação que revelou a dificuldade do povo brasileiro, quer dizer, metade do povo foi se cadastrar, metade. Então, isso significa o quê? Que é uma condição muito precária do povo brasileiro. Então, o cara foi lá, bom, deixa eu ver se eu pego esses 600 reais. agora, nós vamos continuar lutando, né? Para que, não só, independente da quarentena acabar, o problema é que a economia vai ter uma, uma, vamos dizer, um vírus que vai se prolongar mais tempo do que o próprio vírus, né? Que é uma tremenda de um freio. Olha, hoje foi anunciado, a indústria automobilística caiu 99%. Nós produzimos esse mês menos carros do que em 1957. Então, quer dizer, isso tem uma repercussão enorme, são milhares de empresas paradas, até você reacelerar, você precisa ter um apoio do governo, tanto para os que estão desempregados, autônomos, etc., como também para aqueles que estão empregados, até agora, dos empregados, que são 35 milhões de pessoas, só 5 milhões entraram naquele programa emergencial. Eu acredito que mais 1 a 2 milhões foram demitidos, e você tem uma grande maioria que ainda não entrou nesse emergencial. Provavelmente vai começar a entrar. para você voltar a produzir, você precisa ter consumo. Se tirar o auxílio do governo, como é que o mercado vai se recuperar? Como é que as empresas vão vender? Se ninguém tem dinheiro para comprar. Então, é fundamental a gente fazer essa disputa política, certo? Que o governo tem que colocar dinheiro na mão do povo brasileiro. Não só para sustentar o povo, mas também para reativar a economia. Bom, vocês três são especialistas aí, minha militância política parou há muito tempo, mas se tiver alguém inteligente lá em Brasília, eu colocaria os 600 reais até o final do ano. Claro. Ia jogar a economia para cima, popularidade, não sei o que lá, e essa história da inflação, de fazer dinheiro, nossa, essa é uma coisa totalmente superada aí. eu acho que essa é a grande solução aí, é jogar até o final do ano, estender isso daí para que a coisa vai recuperar, e vai ser a melhor coisa possível. Não existe coisa melhor do que você jogar 600 reais para um monte de gente, para 100 milhões de pessoas. é o melhor dinheiro que tem. E agora, Paulo? É o melhor investimento que você faz. Tem uma dúvida aí no governo do Bolsonaro. Se ele solta os 600 reais mais tempo, ele cria uma divergência com os neoliberais lá do Paulo Guedes. Se ele segura e atende o Paulo Guedes, ele perde o prestígio dele no povão, certo? Então, é uma dúvida terrível que ele vive. Para quem ele vai atender? Os neoliberais financistas que querem superávit primário, ou vai atender o povo que é quem precisa dos 600 reais? Sim, sim. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Adriano, quer fazer algum comentário sobre o debate aí? Se não, eu tenho o Paulo Alves aqui. O Paulo Alves coloca o seguinte, que é um outro aspecto que a gente não tratou ainda. O grande e maior problema foram as faltas de testes. Sem isso, não se consegue ter o exato número de infectados e, posteriormente, não se consegue controlar o vírus. Sem teste, nós estamos a cegas, né? Sem conseguir planejar efetivamente a dimensão do problema e os passos até para que a gente saia dele. É isso, professor? Não, eu discordo. Eu acho que o enfoque nos testes foi muito ruim. E eu vou explicar o seguinte. Cada teste, quando a pessoa faz, é rápido, demora dois minutos. Mas para chamar um paciente e o outro, são 18 minutos. Então, você consegue fazer quatro, cinco por hora. Ele é demorado. Depois, para processar, ele também é demorado. Os Estados Unidos, até há dez dias atrás, dez dias atrás, tinha feito 4 milhões e 200 mil. 4 milhões e 200 mil, né, Adriano? Começa lá na Rua da Boca, no Firmino de Proença e vai terminar lá no Itaim Paulista. É a zona leste inteira, não é isso? Não é? 4 milhões e 200 mil. Quer dizer assim, os Estados Unidos... Então, não dá para você fazer a testagem. Eu acho que o teste deveria estar reservado para o pessoal que está em funções vitais. Saúde, segurança pública, o pessoal da cadeia de alimentação. Uma questão para vocês verem aí, é como está tendo surtos dentro de frigoríficos. Nos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul, que está tendo, né? Alguma coisa se passa nos frigoríficos. Não sei se são péssimas condições de trabalho. Se tem alguma coisa específica no manuseio da carne, que o vírus fique lá. Não sei. Mas a gente estava a ver. Mas eu tenho uma provocação com o Diogo, depois do final, hein? Estamos acabando o horário, né, Donato? Aqui a gente vai conversando. A conversa está boa, a gente vai indo. A audiência está boa também. Tem bastante gente assistindo. Se o senhor não tiver nenhum problema de tempo, a gente continua mais um pouco. Não, não, não. Professor, só para você ter uma ideia, a nossa média... Aqui está quase 250 pessoas nos assistindo por minuto. Isso vai ser a audiência. Então, a sua orientação, a sua fala... Tem gente do Brasil inteiro assistindo. Sim, sim. Por isso nós estamos interessados no mais possível. Porque o Brasil inteiro está assistindo. Eu acho que assim, o que tiver de pergunta a gente pode discutir. Mas uma coisa que eu acho que eu coloco aí... Quer dizer, hoje, né, o jornal Lancet, né, inglês, que está tendo uma atuação muito grande, ele coloca claramente, né, quer dizer, o problema no Brasil tem nome, né? Não é nem um CNPJ, é um CPF, né? O que está aí. E aí, quer dizer, essa é uma questão, né? O... Quando eu tive que explicar para meus filhos quem era, com a morte agora do Aldir Blanc, né? Marias e Clarices, quem era a Clarice, né? Eu expliquei que eu estava lá em 75 na Praça da Sé, né? Eu participei do Comitê Brasileiro de Amnistia. Eu tive toda uma atuação aí. E aí, é uma coisa que eu acho que você, Diogo, foi um cara meio... Como é que é? Aquele cara meio no deserto, assim, tentando montar a Comissão da Verdade, né? O Natalino também montou na Câmara, né? Mas ficou isso daí. Eu acho que a gente cometeu um enorme erro, né? Eu tenho que assumir aqui porque eu achava, ah, legal, tá, 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 né? Uma vez eu assisti uma lá, que você levou a Marília Andrade lá, Ah, eu fui só para assistir, para ver, né? Mas a gente foi deixando isso daí. Eu assumo como sendo um dos caras que... Ah, tudo bem, nós já ganhamos, nós vencemos, nós estamos numa boa, né? Mas vai haver a ressaca de tudo isso daí, né? Nós vamos repetir o erro? Eu não vou aceitar ter errado de novo, né? Eu acho que tudo que se passou agora, né? Vai ter que ser muito bem anotado e dentro dos princípios da lei, né? Outro dia alguém me falou assim, lembra do tribunal Bertrand Russell, né? Que julgou os crimes de guerra, americanos, isso aqui e lá? Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Porque o que essas pessoas estão fazendo, estão tripudiando, né? É um negócio assim que o governador do Amazonas perguntar aquele caos em Manaus, né? Aquele caos em Manaus. Só para ter uma ideia, eu estava fazendo os cálculos das mortes em Manaus. Eu faço a curva subindo assim. E explica o que está acontecendo em Manaus. O que está acontecendo em Manaus, professor? Oi? Fala para o que está acontecendo em Manaus. Não, em Manaus, olha só, né? Em Manaus está uma situação onde hoje, né? O SAMU não conseguia tirar os pacientes dentro da ambulância. Porque não tinha nem lugar na porta dos hospitais, né? Estava faltando cama no hospital, as macas do SAMU, né? A pessoa ficava na maca até devolver, né? O número de funcionários da saúde infectados lá, imenso. Assim, o atendimento nenhum. O que que faz o governador, né? Ele dá uma entrevista falando que... Ah, nós realmente já chegamos do pico, né? Está morrendo muita gente lá, né? Estamos chegando no pico, só que lá já estamos precisando chegar na normalidade, né? Falando isso. Aí a Assembleia Legislativa lá do... De Amazonas, do Amazonas, né? Com a participação dele, aproveita para votar a abertura de igrejas, cultos e tudo mais, né? O Manaus devia estar totalmente fechada. As cidades ao lado de Manaus já estão com a maior... Está duplicando o número de pessoas contaminadas a cada cinco dias. Então, imagina só, aquilo vai se espalhar, está se espalhando pelo Amazonas inteiro, né? A mesma coisa está acontecendo em Belém. Pelo menos em Belém, o governador está tomando atitudes mais rigorosas, rígidas, que eu vi hoje, né? Então, quer dizer, um governador que faz um negócio desse não vai poder ficar assim... Olha, tudo bem, eu errei, eu peço desculpa, não. Nós vamos ter que botar esse cara um dia aí para se explicar, né? Porque o que ele está fazendo significa a morte de muita gente, muita gente mesmo. Cara, quer falar? Eu acho assim, esse governador do Amazonas é um cara que realmente não tem experiência alguma, né? E para vocês terem uma ideia, ele nomeou a secretária da saúde uma médica que era aqui de Bertioga, né? Secretaria de Saúde de Bertioga, eu não tenho... pode ser excelente pessoa, mas ela não tem uma experiência para manejar uma máquina como é uma secretaria que nem está acontecendo agora no Ministério da Saúde. Eles estão enchendo de militares lá. Os militares não têm noção de como é que funciona uma estrutura como o Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde é o maior comprador de medicamentos do Brasil, certo? É uma máquina de compras, é uma máquina de distribuição, é um tremendo do Ministério. E é um Ministério que você pode falar, bom, Ministério da Cultura, né? Você vê, o pessoal da cultura está puto da vida aí com a Regina Duarte porque não faz absolutamente nada. Se lá, que é uma coisa assim, muito mais tranquila, né? De funcionar, tem essa chiadeira toda, imagina o Ministério da Saúde, né? Onde não... se falhar uma licitação, se falhar uma compra, os equipamentos não chegam. Os equipamentos não chegam. Até agora eles só mandaram 10% dos equipadores que eles tinham prometido mandar. Então, fora São Paulo, que tem uma estrutura, aqui a gente reclama muito, né? E estamos certos de reclamar, porque aqui é insuficiente a estrutura. Mas a estrutura de São Paulo, na área da saúde, é muito superior a qualquer outro estado, inclusive o Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos mais médicos, nós temos mais hospitais, nós temos mais pronto-socorro, UPA. Então, você vai no Amazonas, você vai no Maranhão, você vai até mesmo ali em Goiás, a estrutura é muito pequena. Então, o que acontece? Se o Ministério da Saúde não coloca o que tem que colocar os equipamentos e manda recursos, realmente a precariedade é total, total. Sem dúvida. Aqui em São Paulo, que é uma pergunta que o sindicato faz todo dia para a gente, por que os quatro grupos que o sindicato considera de servidores, os da saúde, os da assistência, os da funerária e o pessoal da coleta do lixo, por que esse pessoal não tem um acompanhamento diferenciado, não só nos DPIs, como na condição de vida deles? Porque tudo bem que essa testagem aqui no Brasil é uma coisa complicada, mas será que esse pessoal que está exposto, que está com o direto, eles não teriam que fazer convênios com clínicas, com laboratórios, para que essas pessoas fossem sendo testados? Eu não tenho dúvida. Por exemplo, o pessoal da coleta de lixo, esse pessoal é altamente prioridade, eles deviam ser testados periodicamente, avaliados, e o mesmo vale para todo o pessoal do serviço funerário, de todas as atividades essenciais da cidade, nós devíamos gastar os testes para fazer neles, e para repetir, para manter, para ver o que está acontecendo, fazendo, no caso de dar positivo, garantir que ele tenha um isolamento adequado, porque às vezes as condições familiares não permitem, eu acho que ele tinha que fazer tudo, esse pessoal é absolutamente fundamental, é a grande prioridade, nossas são eles. Professor, a gente aprovou aqui uma lei, já existiu uma autorização federal, mas a lei municipal também incluiu isso, de requisitar leitos privados, porque não tem sentido você ter falta de UTI pública e ter leito privado ocioso. Mas tem quem defenda um passo além, que é unificar a gestão, tanto dos leitos privados e do SUS, com uma fila única. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu tenho uma manifestação no Twitter, que é logo no início da pandemia, onde tinha um hospital privado que se achava, que sabia tudo da Covid, que não sei o que lá, e eu defendia a fila única. Nós temos no Estado, funciona muito bem a CROSS, no município também temos um sistema de regulação, e eu colocaria todos os leitos lá. Porque a questão é o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje é uma coisa inédita, terrivelmente inédita. Aquela história é um horror. Quem não pegou o início da nossa live, quer dizer, já caíram mais de 10 aviões da TAM, daquele que caiu em Congonhas em 2007. E se a gente for colocar os casos outros aí, prováveis, são 20 aviões. É muita morte, e como se estivesse descarrilhando vários trens com um monte de gente doente chegando nos hospitais. é tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes é muito chato, outro dia eu vi um dono de um grupo aí, falando assim, é, nós estamos com um problema, acho que nós vamos sempre demitir gente na área da saúde, porque a nossa ocupação está muito baixa, porque as pessoas não estão vindo aqui para fazer cirurgias de rotina. Mas, meu Deus, quer dizer, é um momento, né, de que todo mundo trabalhe, né, e boa parte dos nossos hospitais aqui, né, eles já têm, assim, um grau de subsídio, assim, vamos falar, público imenso, né, quer dizer, grande parte deles são em filantropia federal, estadual, municipal, né, tem os outros que entraram no famoso PROAD, eles não pagam a contribuição patronal da Previdência Social, nem o COFINS, né, vários deles tiveram empréstimos, assim, fantásticos aí do BNDES para poder se expandir, né, então tiveram, assim, a ajuda do Estado, né, é uma coisa que não faltou a eles, eles podem fazer isso daí. claro, né, que existe um problema de financiamento, pode discutir, quer dizer, como é que vai ser essa remuneração, mas para mim deveria ser uma questão, uma central única, colocar todo mundo lá, porque é uma situação muito grave, né, inédita, nunca aconteceu. Tivemos agora o anúncio 751 mortes e 10.222 novos casos, né, de ontem para ontem. Acabou de sair agora, 751 mortes. Então os aviões aí estão caindo um atrás do outro, hein, Paulo? Veja só, se for 751, quer dizer, hoje, né, já caíram... Três aviões. Praticamente quatro aviões já caíram aí, né, quatro aviões, né, ou três brumadinhos, né, brumadinho foi 250, três brumadinhos, né, hoje, assim, de... né, quer dizer, é uma coisa extremamente grave, sabe uma outra coisa que eu queria apontar para vocês aí, que eu acho que foi um erro muito grande e começou na Organização Mundial de Saúde, o Ministério, quando começou a falar que a doença atingia mais os idosos, né, acima de 60 anos, os que tinham diabetes, doença cardíaca, né, isso daí está certo, quer dizer, assim, essas pessoas têm um risco maior, mas o número de idosos em São Paulo, né, pegando aí, né, se for a moca e a lapa, dá uns 20%, né, mas na cidade chega 14, 15%, mais ou menos, mas nós temos 80% que não são idosos, né, que, assim, quem é diabético e tem doença coronariana, não sei o que lá, vai dar os 15%, são também, ou seja, nós temos quase 80% das pessoas que não estão nesse grupo, né, então, elas são a maioria, e como o vírus, ele não fica escolhendo, assim, né, opa, será que ele é diabético? O vírus não está à procura de pessoa que tem mais açúcar no sangue porque é docinho, não, o vírus está circulando, então, o que está acontecendo hoje, agora, né, é uma enorme letalidade em pessoas ditas como aparentemente saudáveis, aí aparece a televisão, assim, nossa, ele não tinha nada, não sei o que lá, pois é, né, o vírus não escolhe ninguém, somente que é pior nessas pessoas, só isso, né, nós estamos tendo casos de crianças, né, no mundo inteiro, né, o pessoal achava que criança não tinha, está tendo casos em criança, né, então, voltando à questão dos leitos, gente, sem dúvida, não podemos, tudo que nós tivermos à disposição, nós vamos ter que fazer. Professor, agora começou a haver uma decantação social, né, começou as pessoas de maior poder aquisitivo que iam para o exterior ou tinham contato com gente que iam para o exterior, agora começou a baixar, baixar, baixar e chegou na base da pirâmide social. Exato. Está indo para as costelas. Isso. Então, eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, a questão dos presídios, da fundação, casa, desses grandes conjuntos habitacionais da periferia, cidade tiradente, essas grandes coabs e as favelas, essas enormes favelas, Paraisópolis, Heliópolis, Vila Prudente, tudo esse mundo, isso é a primeira coisa que eu vou falar. A outra que é da área mais do Zaratini, que é de tecnologia, a gente fica vendo um avião brasileiro, estava trazendo 125 respiradores e foi detido, a carga foi tirada, o que acontece com essa tremenda dificuldade para trazer insumos para reagência de laboratório, toda essa importação, toda essa cadeia. Então, primeiro explica como vai haver essa decantação, como é que isso vai balastrar para as pessoas. A questão dos presídios, eu não tenho resposta, eu não consigo imaginar. nem presídio, nem fundação casa, eu não consigo imaginar uma resposta. Agora, quando nós estamos pensando nas favelas em São Paulo, quer dizer, eu fui servidor da prefeitura até 97, trabalhei na unidade básica de saúde, fui diretor de regional, e uma coisa que a gente sabe, e até foi feito até de propósito, nós tínhamos sempre uma situação que a gente tinha uma OBS, uma EMEI, sempre ao lado de uma favela. Elas estão vazias, não a OBS, mas, por exemplo, a EMEI, está vazia, eu acho que a gente deveria ter processos de ocupar esses próprios municipais, estou falando, são próprios municipais, quer dizer, a prefeitura não vai precisar pedir licença para ninguém, é dela, e vai acertar que aquelas pessoas que não têm condição, que estão com a doença, que estão, mas estão bem, mas que não podem ficar na casa muito apertada, com mais gente, que possam ficar nesses locais, e que vão ser cuidados, porque lugares que já tem, o lugar da merenda, tudo, dá para fazer algum tipo de alimentação, essas pessoas precisam ficar, nós temos muitos próprios municipais que podem ser utilizados isso sem ser como hospital de campanha, né, então é ao lado, não é uma coisa que vai se andar muito, então algumas pessoas da comunidade podem ajudar, podem colaborar ainda na realização de alimentos, de usar o medicamento, né, é um momento onde todo mundo tem que, tem que ajudar, né, essa é a questão, nós nunca tivemos uma situação tão péssima, assim, todo mundo tem que um ajudar o outro, não tem jeito, tá ótimo, professor. os entendidos aí, eu não, as questões mais internacionais aí, dos sequestros, né, de equipamento, né, o Zaratini pode comentar melhor. Mas, vê bem, Adriano, uma coisa que não me entra na cabeça, a indústria... Fomos bem quase até o final, deu uma travada agora o Zaratini. Às vezes acontece, mas hoje a gente foi super bem, mas agora no finalzinho deu uma travada no Zaratini. Eu? Ainda que é uma... Voltou. Voltou. É uma indústria meio enfraquecida, mas é uma indústria que teria todas as condições de fazer esses respiradores. Então, o que aconteceu? Nós fomos, ao longo do tempo, comprando da China, né, a China é o grande produtor, a indústria brasileira que no governo, a indústria brasileira na área da saúde, que começou a se desenvolver no governo Lula, retroagiu. E hoje não foram nem capazes de pegar um respirador chinês e copiar, porque, pelo amor de Deus, o que os chineses faziam antigamente? Eles pegavam um produto qualquer e desmontavam e copiavam e faziam até melhor. Por que nós não podemos fazer? Aí eu fico triste é ver no Fantástico, na TV Globo, pessoas assim, inventores, pessoas bem intencionadas, tentando inventar um respirador ali super precário. O cara fala, pô, esse aqui eu gastei 500 reais em peça. Mas não é assim, quer dizer, o respirador não é um negócio... Não, não, não. Não é um negócio simplório, né? Tem uma certa tecnologia que, senão, ele vai matar a pessoa ao invés de ajudar. Então, o que falta é uma indústria com ousadia, capacidade. O que a indústria nossa foi fazer? Foi lá ontem com o Bolsonaro pressionar o STF. Quem eram aqueles ali? Os capitães da indústria da Fiesp. Todos eles da Fiesp saíram daqui da Avenida Paulista, foram numa audiência com o Bolsonaro e o Bolsonaro levou eles para pressionar o Toffoli. Uma vergonha, gente. Uma vergonha, né? De chorar, entendeu? Então, a indústria que não produz máscara, aí fica apelando, olha, cada um produz a sua máscara. Pô, tudo bem, né? Cada um produz a sua máscara. Parece que nós estamos naqueles países mais atrasados da África. Não quero menosprezar a África. Mas nós estamos numa situação aqui absoluta. e a gente sabe que uma máscara tem máscara boa, tem máscara ruim. Tudo bem, uma máscara de pano, de meia, que você pega e faz uma máscara com uma meia, é lógico que não tem eficácia que tem uma máscara de verdade, né? Então, nós estamos nessa precariedade, né? Desse governo absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Doutor Paulo, professor Paulo, eu vou dar uma última pergunta para o senhor e a gente vai aqui, então, encerrando essa live vitoriosa, que é o recorde da nossa live, sem ter uma audiência muito legítima. Legal. muita gente participando e com um tema tão importante e um convidado tão especial. Aqui tem uma pergunta da Harmi. O que o professor pensa dos critérios de escolha de quem vai morrer na UTI quando houver um aumento? É uma pergunta dramática, né? Eu não penso isso, eu não consigo pensar, né? E os meus colegas no OHC também decidiram que não vão pensar nisso, né? Que vão o tempo inteiro arranjar outras formas de poder atender a todo mundo, né? Se você começar a raciocinar dessa forma, você está perdido. Olha, você está perdido, né? Uma coisa é você, são duas coisas muito distintas, né? Numa situação normal, você tem uma pessoa que tem um câncer disseminado, que quase 90 anos, né? E ela fica mal com a pneumonia, e você conversa com a família, conversa com tudo, né? E você tem aquilo que o o nosso querido padre Leocir Pessini sempre falava, né? Nós temos que dar a boa morte para as pessoas, né? Não vamos impedir isso daí. Então, você é criterioso, não coloca da UTI, né? E faz todo um acompanhamento dessa pessoa, dos seus familiares. Isso é uma coisa, né? O decidir não ir adiante. Agora, no caso agudo, né? Numa doença como essa, aguda, que está dando para salvar pessoas, né? Nós estamos tendo aí alguns colegas médicos aí, com 85, 86 anos, que foram para o respirador, não sei o que lá, saíram e estão andando, né? Então, eu não penso nisso. Olha, eu não consigo pensar, né? Nós somos um estado rico, nós temos dinheiro, nós temos coisa. Para mim, é inimaginável aqui em São Paulo, a gente tem que pensar nisso daí, né? Ainda tem leito no interior, temos privados, eu não penso nisso. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu fiz geologia, né? Mas a minha vida inteira, eu militei na saúde, né? Até, até tinha toda uma condição de fazer medicina, tal, até comecei para fazer medicina no Paraná, larguei, e aí, por conta da vida, da militância, fui lá para geologia, mas eu a vida inteira militei na saúde, toda a minha universidade eu fiz junto com o povo do Caoc e tal, mas os médicos, os médicos, e boa parte dos profissionais de saúde, nessa última período, estavam falando coisas de barbaridade sobre o programa Mais Médicos, não podiam ouvir falar na esquerda, no PT, e era, houve um, assim, um bolsonarismo, assim, impressionante, gente, amigo, assim, das primeiras horas, tudo Bolsonaro, Bolsonaro, olha esses caras, enfiaram a cara agora, hein? Como é que eles estão, professor? Eu não sei, eu não sei, porque, eu sou diretor da Associação Paulista de Medicina, eu fiquei super desanimado durante a campanha eleitoral, né? Pelo, o apoio que estava se dando ao Bolsonaro, né? Agora teve a discussão da cloroquina, eu coloquei critérios científicos, eu fui atacado porque, né? Como se a cloroquina fosse a salvação, né? E o Conselho Federal de Medicina faz aquele papelão de ir lá, levar a coisa, o presidente da Associação Médica Brasileira, ele foi lá para respaldar o novo ministro, soltou uma nota, né? Respaldando o novo ministro, né? É uma coisa triste, que eu só posso dizer, eu não consigo realmente entender o que se passou, né? E o que se passa atualmente aí. Agora, o que eu fico contente, por exemplo, é o sentimento que existe na minha escola, né? Assim, a vibração que o pessoal está tendo aí no atendimento à COVID no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário, é muito grande, né? E lá, só de professores titulares são 77, né? O espectro político-ideológico igual da sociedade brasileira, nada distinto, né? E estão todos unidos nisso daí. Pelo menos, lá eu vejo isso daí como uma forma muito grande, fico bastante assim, feliz, a gente só, né? Pelo menos, alguns setores estão assim, trabalhando, entendendo a gravidade da situação. Obrigado, professor. Vamos, Adriano, foi? Falou que ia fazer uma provocação, fiquei até preocupado. Não, a minha provocação é aquilo que eu falei, né? A Comissão da Verdade do pós-bolsonarismo, né? Se nós não fizermos isso daí... Tomara que não dure, demore 40 anos com a nossa. Pois é. Não, vai demorar mesmo. Isso aí vai ter que existir, né? Porque o que estão fazendo, né? Não vai poder ficar barato. É isso, professor. Adriano, com a sua despedida. Não, ficamos com gosto de quero mais, queremos uma aula por semana. Valeu, que isso? Vamos conversando. Vamos conversando. Mas enquanto tiver, precisamos mais. Tá ok. Legal. Galatine. Galatine. A participação do Paulo, né? Foi muito bom. Trouxe novas informações aí. E vamos continuar. Está convidado sempre, Paulo. Eu que agradeço. Foi ótimo. Tinha tudo isso daí. Gente, muito legal. Muito obrigado. Grande abraço. O senhor vai estar quarta-feira com a gente na Comissão de Finanças da Câmara do Presidente, fazendo o debate lá. Avante palestra, né, professor? Avante palestra. Tá bom. Tá ok. O professor é palestrino, o outro é santista. Mas, enfim, o professor é palestrino. Eu queria convidar a todos para, na segunda-feira, o nosso convidado é o João Batista, do Sindicépio, que vai falar sobre a situação do serviço funerário. Vamos entendendo os nós e os problemas que nós estamos vivendo na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Cuidem-se, fiquem em casa. se for sair, use máscara, siga as recomendações das autoridades sanitárias, esqueça o Bolsonaro e vamos continuar na luta aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau. 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 Tchau.